Galera, a gente tá indo pra onde hoje? fazer o que? Reconhecimento da volta de Rocha Leandro É, a gente tá indo fazer reconhecimento da volta de Rocha Leandro Manimo o chão galera Então galera, vô Ô joana, tá salva aí, a gente tá indo fazer o que Oi garoto, fazendo reconhecimento da volta de Rocha Leandro Que vai acontecer amanhã, domingo 3h12, 2021 Tá um ocho de tronco Pede, Claudinho, Alphysio O nome do grupo não é acima do limite a toa não, nosso leme é União, acima de tudo. E hoje eu vou tentar passar um pouco dessa nossa filosofia através do GCM do Valdão de Rocha Leão. Confere aí me diz se não vale a pena realmente pedalar com a gente. Vambora, Kael! Terminando, tá terminando, meu garoto! Vambora, monstro, acima do limite, hein? Sempre! Sem medo, sem medo! Só aquele sprint final, só aquela forcinha, vai que vai na toa! Bora, bora! Que pegada, hein? Que pegada, hein? Olha o giro, olha o giro! Bora, Kael! É nesse ritmo, hein? Bora, monstro! Ooooo! Gol! Valeu, Kael! Cheguei a tempo do açaí, hein? Ô, Claudinho, vem cá, vem cá! Quero ver os relatos aqui! Relatos de um caído! O que que aconteceu, meu querido? Eu tava bem, tava segundo o batalhão, metendo um ritmo, tava com a média boa, mas chegou na linha do trem, meu pneu um pouco mais fino, aí derrapou naquela água ali, naquela poça, eu caí, pra ajeitar a bicicleta, eu vim na marcha leve, foi desgastante demais! Mas chegou! Mas cheguei! Chegou no batalhão de boa, chegou muito bem, gente, que eu vi aqui a chegada, a galerada que chegou aqui. Cadê a praga do Rafa, que veio de passeio! Fala pra gente, como é que foi a corrida hoje? Deu pra chegar bem, deu pra chegar tranquilo? Cheguei tranquilo, mas tive problemas técnicos, né? Acontece, isso não é previsto, mas a prova foi muito boa, pilotamos um ritmo muito forte, acima a saída. O ritmo foi muito puxado da galera, eu tava vendo a galera. Eu quis saber quem era quem, só sei que o pessoal toma. As escaladinhas, o pessoal tava mandando muito bem, problema técnico acontece, não tem jeito, entendeu? Rimpendo alguma coisa, amassa alguma coisa, a lama às vezes atrapalha a gente. A gente não tava esperando aquela chuva de ontem que mudou um pouco o traçado, mas deu pra chegar legal. Logo no começo teve um colega nosso que caiu, atrapalhou o pelotão, aí já era. Eu vi, eu tava no segundo pelotão, tá registrado. Valeu, boa sorte na próxima. Valeu. Deixa eu ter uma dúvida, o que que tem nessas pernas aí? Não, ou nas pernas ou na bicicleta tem alguma coisa. O que que tem? Tá registrado aqui a velocidade que o senhor me passou, aquilo não existe. Gente, é muita pressão. É muita brutalidade. Sem fingimento. É você que deu a moral pra mim, passar por você. Quem dera. Eu passei você lá na... Aqui agora na final. Na final, já chegando na última descida ali na Serra Marca. Aí eu falei, bro! Você ficou assim, sem fingimento? É, sem fingimento. Aí foi, falou. Aí pronto, aí pegou na subida, atacou e foi. Valeu. Falou, garoto, tá pronto. Como é que foi? Tá tranquilo, deixa assim. Me fala, rapaz, foi você. É, porque você tirou, mano. Fala como que foi você que tem que me falar. Ô, Rafa, Rafa, e aí? Como é que foi? Sem preparo, sem preparo. Chegou no final e eu queria num vácuo. Ficou no vácuo o tempo inteiro. Tipo inteiro ficou no vácuo. Eu queria num vácuozinho no final. Mas não. Foi só isso aí que puxou, foi no vácuo dele. Ah, filho da mãe, me deixou. Que atacaram, pô, eu fiquei. E eu, e eu lá? Pô, Rafa, um vácuozinho só. Vai aí, cara. A caroninha, a caroninha, a caroninha sumiu. Marcar outro pedalzinho, pô. Bora, pô, porque ele foi show. Ele é guia, ele é guia. Esse aqui é fechamento. Tamo junto. Ó, fechamento, cadê, cadê? Fechamento ABC. Tá aqui. Tamo junto, galera. Valeu, Rafa. Precisando fazer um pedal aí, só chamar que a gente tá junto. Valeu. O senhor falou que vai pra onde de bicicleta? Já tá aí, Goiás. 1.500 quilômetros. Estão planejando em parar onde? Nós vamos dormindo, né? Parando, acampando. E lá já tá aí o final. Depois a gente volta. É, porque eu do Armishor, eu já tenho cinco lugares que eu posso parar. De casas, né? Que vamos referir pra ficar do Armishor. E também tem um lugar lá que a gente vai descobrir no meio do caminho. Vai ficando, acampando. Eu quero foto, quero vídeo isso tudo, entendeu? Se o senhor quiser colocar no canal, eu preparo tudo, edito tudo e jogo no canal. Chegada foi aqui, no circuitozinho do XCM. A galera do Escola do Mar aí mandou ver. Organizaram um eventozinho muito top. Ficou muito legal. Agora partiu lá pro centro pra premiação. Partiu a Borne. Faz pé de capacete? Ah, meu cabelo já deve estar todo bagunçado. Faz pé de capacete. É mais seguro? É mais seguro. Uh! Uh! Cadê? O cara é... O Claudinho tá com máscara? O Claudinho tem... Não, Claudinho, tem que botar máscara. Isso aí não é máscara, não. Isso aí não é máscara, não. Respeita a minha história. Isso aí não é máscara, não. Valeu, velho. Confira que posição você chegou. O primeiro lugar, Ruth. Ruth Gerosa, primeiro. Segundo, Ingrid. Ingrid Cardoso. Terceiro, Shirley, Maria. Tem primeiro, Beatriz e segundo. Vamos lá. Ok, o primeiro lugar geral foi da Ruth, mas o que valeu pra gente, o da Cima do Limite, foi o primeiro lugar por idade, que olha quem foi que ganhou. Fala aí, galera. Fala que não mereceu um like, cara. Dá um joinha aí, por favor. Segue a gente, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. É primeiro lugar, Olga. Agora sim tem foto. Caraca, isso. Corta pouquinho. Cadê? Cadê a cara de orgulho? Tirou a roda? Tirou a roda? E aí, Olga? Quantas competições você já participou antes? Primeiro na rua. Primeira competição, primeiro lugar. Olha lá. Oh!